Falando ainda sobre a visita do governador Rui Costa em Guaratinga, ainda sobre a visita aí, foram entregues seis novas viaturas para a nossa região. O policiamento preventivo e ostensivo dos municípios de Eunápolis, Itabela, Guaratinga e Itajimirim serão reforçados com a chegada de seis novas viaturas destinadas à 7ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia, PMBA. O governador Rui Costa fez a entrega dos veículos, né, amanhã do último sábado, dia 21, em Guaratinga. Vamos acompanhar essa matéria então aqui no vídeo, diretor. Vamos então acompanhar essa matéria. O Major Wagner Ribeiro, ele é o comandante da 7ª CIPM. Major, o governo do estado é entregando novas viaturas, isso aí vem fortalecer a segurança aqui da região? Justamente, né, as viaturas serão empregadas na atividade de fim da polícia, né, nas abordagens. E isso com certeza trará mais sensação de segurança para a população. Muito bem, e aqui também, né, com o nosso tenente, comandante da PM de Itabela, tenente Diego Araújo. Diego Araújo, Itabela ainda sendo aí beneficiado com mais uma viatura, dando mais mobilidade aos policiais no reforço policial. Com certeza. É importantíssimo essa chegada dessa nova viatura, incrementando ainda assim o policiamento na cidade de Itabela. Agora é trabalho e trabalho, né. Obrigado, tenente. Obrigado a vocês também. Aqui com o prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto. Francisqueto, você participando aqui, né, da presença do governador aqui, e buscando também uma nova viatura lá para Itabela, não é isso? Com certeza, quero agradecer a prefeita, o governador do estado. Cobrei também a estrada, ele garantiu que vai licitar no mês de dezembro. Então, a felicidade é imensa. Conseguimos também um pedido da viatura para a polícia militar. Então, só ganhamos com isso. Governo e parceria com o município, tudo dá certo. Então, quero agradecer a todos vocês, da imprensa, do dia a dia, e dizer que estamos juntos. Prefeito, Itabela, um pacote de obras, recentemente você deu ordem de serviço lá em Monte Pascual. Fala para os internautas, a população de Itabela, essa nova realidade que Itabela está vivendo. Itabela, graças a Deus, está aí à frente, trabalhando. O distrito agora, Monte Pascual, ganhou um pacote de obras, três ruas, ginásio de esporte, estradas. Então, eu fico satisfeito em dizer que o nosso dever, como prefeito, como cidadão itabelense, é trabalhar pela cidade. E é dessa forma que construímos uma nova cidade, uma Itabela melhor, um Monte Pascual e um Montinho feliz. Muito bem, de volta aí, né, com o nosso programa. E você acompanhando tudo, né, tudo o que aconteceu aí na visita do governador Rui Costa em Guaratinga. Foram entregues aí, como você acompanhou nesta matéria, seis novas viaturas, é isso aí. Seis novas viaturas foram entregues para aqui a nossa região.